Ai papai, hoje é mais um dia na escola militar, só que hoje eu quero conquistar finalmente a menina militar Porém, ela é muito legal, o nome dela é Suzy, e agora eu vou entrar na escola Uhul, eu quero convidar aquela menina pra um encontro Mas antes, eu precisava achar um lugar, e eu achei um lugar secreto muito maneiro Esse lugar é um lugar secreto na escola, que só eu conheço Ninguém nunca vem aqui, muito menos as meninas né E bom, eu vou preparar nosso encontro aqui, porque é um lugar bem legal, tem uma mesa e cadeiras E bom, eu comprei aqui uma pizza pra fazer nosso encontro, porque eu amo pizza Mas não mais do que hambúrguer, eu amo mais hambúrguer, que fique bem claro Um bolinho de chocolate, alguns refrigerantes aqui, inclusive slime soda que ela adora E pra mim, creper cola Pronto, nosso encontro tá feito, agora eu só tenho que convidar ela Pra quem não sabe, a menina que eu vou chamar pro encontro é a Suzy E ela tá bem ali, com seu cabelo azul, bem bonito E bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no meu armário um caderno E vou escrever a cartinha pra ela Hã? Que que é isso que caiu do meu armário? Hã? Pera aí, não vai me dizer que isso é uma carta de amor Pera aí, como assim? Deixa eu abrir a carta aqui Nossa! Tem um livro na carta Tá legal, é hora de abrir essa carta e ver o que tem dentro Tá, vamos abrir logo Querido Goten, gostaria de te chamar para um encontro Hã? Pera aí, um encontro Tá, quem? Que isso? Que tal atrás da escola? Vi que você preparou ele pra um jantar Admiradora secreta Deve ser a Suzy Ela viu eu saindo lá de trás da escola, preparando o nosso jantar Nossa, então ela já sabe Beleza, então a gente vai ter que encontrar ela Mas antes, eu vou preparar um presentinho pra ela Já que ela é uma militar, sei muito bem do que ela vai gostar Muito bem, agora eu vou comprar um presente pro meu encontro dar certo Mas, pera aí, deixa eu entrar Ah, entrei Ei, menina, eu tava precisando comprar um robô Eu ia dar de presente pra uma pessoa muito especial Ah, Goten, isso é tão fofinho Né, valeu, menininha Eu sou a Lia Prazer Eu sou meio nerd, então fico feliz de você ter feito tudo isso Ah, pera aí, do que ela tá falando, hein? Que menina estranha Olha só, quanto você cobra pra um mini robozinho? Eu quero dar de presente Ah, o mini robozinho pra você sai de graça É, é, é sério? Nossa, que gentileza Toma, vou pegar um pra você Uou, que robô legal Muito obrigado Era esse robô mesmo que eu queria Só que aquela menina tinha umas coisas estranhas Agora se me der licença A gente se vê mais tarde, tá bom? Vou ajudar minhas amigas a terminar de construir os robôs militares Tá bom A gente se vê Por que ela tá falando que a gente vai se ver mais tarde? Ah, isso pode ser brincadeira, né? Deixa eu fechar essa porta aqui E, cara, esse robôzinho é muito legal O bom dele é que ele não é só um robô de brinquedo, né? Ele é um robô de verdade Se eu pedir pra ele me defender Ele consegue me defender com muitas dentes Ou melhor, com armas lasers Ai, ai, vai ser incrível Tá, agora eu só tenho que conferir qual roupa eu vou usar nesse encontro Oi, bibliotecária Ô, Tim, o que você quer? Eu tô ocupada Hum, eu sei que eu sou o único menino da escola e tal Mas eu tô pra ir em um encontro Hã? Encontro? E eu quero que você avalie meu look Todas as minhas roupas Tá rindo do que, hein, palhaço? Tá bom, eu vou avaliar Só que eu vou ser sincera, tá? Tá bom, vou me trocar e você fala qual é a minha melhor roupa Tá, vamos lá Haha, então, o que você achou? Muito roqueiro Hã? Muito roqueiro? Como assim? Você poderia estar mais normal, né? Tipo... E não um roqueiro doidão Tem que ser mais tranquilo, sabe? Pra ir no encontro e não assustar ela Ah, tá bom, tá bom Eu tinha gostado desse visual Tadãi, que tal esse aqui? Nossa, agora sim eu fiquei mais tranquilo, né? Sinceramente, tá parecendo um vilão de filme de herói O quê? Não! Vou ter que voltar lá pra dentro de novo Eu tinha gostado dessa roupa Tá bom, se ela falar que eu não tô mais tranquilo agora E agora eu vou ficar bravo E aí, o que você achou do meu novo visual? Ah, você vai pra casa da Barbie? Ah, é que essa roupa aqui é muito legal Eu usei quando eu fui assistir o filme da Barbie Ah, então tira Porque não combina com você Tem que ser azul É, eu demorei muito pra encontrar a roupa Mas quando encontrei, ficou perfeita Tadãi, nossa Eu achei que ficou bem legal E aí, o que você achou? Tá legal, esse ficou bom E vai logo, viu? Porque já tá anoitecendo Hã? Tá anoitecendo? Nossa, eu tenho que ir logo pro encontro Tá legal, o encontro vai ser o máximo Eu só quero chegar lá E simplesmente dar esse presente pra ela Beleza Ótimo Ah, ela tá ali Beleza Ela já tá de costas Me esperando Agora só chega lá e dá um presente pra ela Ah, com licença Ah, Goten Você finalmente chegou Peraí Menina nerd Não é a Suzy? Hã? Você achou que tinha chamado a Suzy? Fui eu que botei o recadinho no seu armário Ai, como é que eu ia saber? Pessoal, eu tenho que dar o fora daqui Dar o fora daqui? Ah, você não vai fazer isso mesmo Ou você fica aqui Ou você vai ser pego por mim Finalmente Eu consegui o encontro E você não vai arruinar isso Ninguém aceita sair comigo só porque eu sou nerd E olha Você vai ter que ficar aqui Senão vai sofrer as consequências Olha, eu não tenho nada contra você Mas eu achei que meu encontro era com outra pessoa Por isso Eu não quero ficar aqui Ah, mas você não vai sair daqui Ai, o que é isso? Para Opa Tá, beleza Eu tenho que fugir dela Volta aqui Ah Tá de noite e não tem quase ninguém aqui fora Só o zelador que tá sempre ali Ah, já sei Vou me esconder aqui Sabia Ah, Suzy O que você tá fazendo aqui? Você Você Não me chamou pro encontro E tava em outro encontro Com a nerd É uma longa história Mas eu achei que iria por encontro com você Porque eu recebi uma cartinha de amor Mas não era com você E agora A menina nerd tá querendo me matar Ah Nossa Peraí, sério? Peraí, você tem um robô? Eu comprei pra você Onde? Que fofo Tá bom Empresta ele aqui Uou, o que você tá fazendo aí? Tô configurando Pronto Habilitei a arma secreta Hã? Esse robô sempre teve uma arma secreta? Sim E você nem vai acreditar o que ela faz Solta um laser E esse laser vai acabar com essa fama maluca que você tem aqui na escola militar Ah Tá bom, tá configurado Bom, vamos lá Ela tá vindo Voltei, se esconde no banheiro Ah, tá bom Beleza, beleza Tá, eu tenho que espionar aqui de cima Ah Olha só Se não é a Suzy Olha só Se não é a... Ah... Ah... Eu não sei seu nome Ninguém gosta de mim nessa escola Então, você tá querendo roubar o meu namorado? Ah, isso não vai dar certo Tá bom, menina que eu não conheço Hora de ativar o meu robô Hã? Mas o que que é isso? Você vai ver Olha a potência Uou Isso foi incrível Ela derrotou a fama maluca nerd da escola militar só para meninas Tá, eu tenho que dar um abraço nela Hã 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 Muito obrigado por me salvar Tá bom, tampinha, tá bom É, nós derrotamos ela E a melhor parte de tudo é que ela foi expulsa da escola A gente conseguiu, eu nem acredito É, você tem que tomar cuidado Essas meninas da escola são meio doidinhas Mas quer saber? Eu acho que a gente finalmente vai poder ter nosso encontro Só não esperava que ele fosse no banheiro das meninas E você nem devia estar aqui É, eu tava fugindo de uma doida, hein Me respeita Tá bom E no final, ficamos juntas para sempre É, e foi assim que eu ganhei O meu primeiro beijo no meu primeiro encontro As coisas são muito diferentes Quando você tá numa escola só pra meninas Mas vou falar a verdade Foi muito divertido essa jornada Deixa o like e se inscreve E aí E aí E aí